E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje eu estou aqui com o quem? Romilda Cansada Romilda Cansada, que vulgo mamãe, minha mãe está aqui hoje nós vamos ter uma batalha de barras, de barras não, uma batalha de peixes de bombom hoje nós vamos batalhar aqui entre garoto e... não sei falar o nome disso nunca, minha filha, Neugebauer essas duas aqui vão batalhar hoje, batalha de caixa de bombom e a gente vai descobrir qual é a melhor para você comprar hoje, em 2023 qual é a melhor caixa de bombom vamos começar a nossa batalha de caixa de bombom qual que você prefere experimentar primeiro, querida? diz pra mim a laranja? Ela te apaixonou com a laranja, minha filha será que é tudo isso? então é o que a gente vai descobrir a primeira que a gente vai experimentar é essa daqui que eu não sei pronunciar o nome que é a Neugebauer essa caixa ela vem com 200 gramas de bombons bombons sortidos, aromatizados artificialmente e aqui eles falam imagens ilustrativas vamos abrir a caixa ó, ó vamos abrir ó eu achei a caixa a caixa simplesinha, né? podia ter um desenho aqui um negócio mais né? trabalhado o que você acha? custo-benefício que você tem que olhar aqui ah, vê se... então vai ser... então tem que ter um bom benefício, né? porque ele diminuiu no custo agora a gente tem que saber se vai ter o benefício pra gente, minha filha veio assim com os bombons até achei que veio bem recheado essa caixa de bombons aqui da Neugebauer se você sabe o nome correto coloca aqui nos comentários como pronunciar isso aqui ela é a Hits então deve ser os mais Hits, né? os mais famosinhos da marca então temos aqui vamos contar quantos temos? temos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze bombons temos treze bombons nessa caixa aqui Fridinha, qual que você quer provar primeiro? escolhe aqui um qual que é esse? mostra pra mim esse é o da vaquinha olha, Mumu Kids já gostei bastante da embalagem achei bem bonita, bem colorida quem escolheu o Mumu Kids pra experimentar e eu vou escolher um outro diferente que eu fiquei muito coisado que esse aqui chama refeição olha pra você ver chama refeição eu fiquei muito curiosa porque eu nunca vi um chocolate que chama refeição gente, ela já deu a primeira mordida no bombom dela olha aqui esse aqui é o Mumu Mumu de baunilha experimenta de novo, né? pras pessoas verem o que você achou do bombom e aí? o que você achou? conta pra mim, minha filha gostoso gostoso? não fala a verdade, amor é, não é ruim não achou gostoso? é baunilha você sente o gosto da baunilha? cremezinho é gostoso aqui, ó ele é bem molinho deixa eu focar aqui, ó ele é bem molinho tá molinho assim porque tá bem calor tá, minha filha? eu não coloquei na geladeira aí ele vem com uma capinha de chocolate e é recheiozinho de esse recheio branco de baunilha olha, tá vendo? esse Mumu de baunilha ele vem com uma bolinha uma bolinha que dá uma crocrância gostei do Mumu, hein? gostei vou guardar aqui, minha filha que a gente tem muito chocolate pra experimentar ainda gostou do Mumu qual que é a sua nota pro Mumu de 1 a 10? 6 6? olha, Mumu tá te parabéns a minha nota pro Mumu vou dar um 5 pro Mumu, gente um 5 mas Mumu não é ruim não vai provar agora é o refeição, gente fiquei bem curiosa pra provar o refeição o refeição ele é assim, ó vem o quadradinho com o nome da marca experimenta aqui, querida o refeição é, o chocolate não parece um chocolate não tem gosto de parafina isso é uma boa qualidade pro refeição, hein? não dava muito pro refeição, não mas eu gostei qual que é a sua nota pro refeição? é bom 5? o chocolate em si é bom o chocolate em si é bom eu vou dar um 6 pro refeição aí, gente pra limpar o paladar entre um chocolate e outro minha filha a gente tem que beber água porque senão problema todo é reeducação aqui, gente veio 2 amor carioca que eu acho que deve ser bem famoso no mundo dessa marca New Bauer New Gower não é Neck Bauer Neck Bauer olha, Neck Bauer eu acho que é assim eu acho que é assim, hein, menina Neck Bauer e aí vem 2 amor carioca branco e 2 amor carioca preto olha esse amor carioca aqui eu acho que ele compete com o sonho de valsa eu acho que é pra competir com ele e ouro branco esse aqui tá vendo? e a gente vai experimentar eles agora pra eu falar amor carioca qual que você quer? você quer o branco ou você quer o chocolate preto? chocolate preto é, parabéns que eu gosto do branco vamos ver vem 4 na caixa, tá? 2 branco e 2 pretinhos ó, o branco ele vem assim ó, tá vendo? tá vendo? e mostra o seu agora querida assim, bem focadinho pras pessoas conseguirem ver o seu tá bem molinho hum olha por dentro hum não é ruim mas também não é maravilhoso, amor é gostosinho o chocolate eu não achei tão doce eu não gosto de chocolate muito doce e eu achei ele até gostosinho esse branquinho só que eu achei o biscoitinho dele meio mole em vez dele tá aquele biscoito crocante ele tá mole o biscoito e você? quais são as suas considerações pro amor carioca? chocolate preto? chocolate em si é gostoso, né? aham é só o biscoitinho mesmo você achou molinho? é que tá mais molinho também achou molinho tá muito quente, né? tá quente, né minha filha? mas o biscoito não sei se era pra ele ficar tão molinho assim o chocolate a gente até entende porque ele vai amolecer com calor agora o biscoito, amor fica complexo quer experimentar agora queridinha? estique de morango estique de morango esticadinho esticadinho de morango eu vou experimentar um diferente deixa eu ver esse aqui parece ser aquelas esse aqui a gente já provou tem o de morango a gente provou o de baunilha então eu acho que eu vou experimentar 40% cacau tem também, tá amor? vou experimentar esse agora que é o bibis tá vendo, ó bibis ele é de amendoim menina vamos ver se é bom ó abri o bibis vem as bolinhas aqui dentro experimenta o bibis aqui pra você ver o que você acha do bibis? vamos lá um dois três o que você achou? gostoso vem um amendoim parece que é um amendoim ó parece que é um amendoim ó, caiu coberto literalmente de chocolates então não tem muito como ser ruim, tá? esse aqui de chocolate branco deve ser uma delícia gostou desse? muito bem qual que é a sua nota pra ele? sete oito oito ou nove esse aqui é gostoso de chocolate branco deve ser maravilhoso, tá? vem dois dele na caixa, tá? então ele deve ser bem famoso dentre os os bombons da da marca, menina olha aqui, ó ele tá bem molinho, tá vendo? tá bem calor hoje bem calor mesmo tá aqui ele, ó ele é bem molinho tá bem molinho humm ele é bem gostoso é esse aqui, eu adorei você gostou? gostoso parece aquele chocolate de infância, né? humm bem docinho qual que é a sua nota pro esticadinho, ó? cinco você gostou tanto que você deu cinco? vai eu vou dar oito, gente esse eu gostei bastante o esticadinho de morango é gostoso, hein? vai esperar experimentar o Bibis 40% cacau e eu vou provar esse aqui que é o Bibis Love 40%, hein? 40% cacau o que que você achou? conta pra mim o que que você achou? é bom é bom? é bom é muito amargo? não não? o chocolate é muito bom o chocolate é gostoso? tá ótimo agora você vai achar o meu humm esse aqui é o Love Me com chocolate meio amargo também não me apeteceu não, tá? eu gosto de chocolate ô galinho eu gosto de chocolate ao leite então assim não é a minha vibe ele vem com as bolinhas de de arroz então dá uma crocânciazinha sabe? mas no melhor do mundo não agora eu vou experimentar esse aqui também é 40% cacau, menina deixa eu ver eu achei esse aqui melhor que esse, menina eu achei esse aqui menos esse aqui eu achei mais amargo eu achei esse aqui menos amargo do que esse aqui olha que coisa e eu não senti nada de caju aqui nesse aqui não tá, meu filho? não senti nada de castanha de caju experimenta esse aqui experimentei você achou? mas você sentiu o castanha de caju? eu não senti nada de caju aqui, minha filha não tem nada pra finalizar com a caixa da Anikbal a gente vai experimentar o último que é o Bibis de chocolate ao leite ao leite vamos lá e vamos experimentar não achei nada demais não, tá? nota 5 ela veio amargo ela veio amargo nota 5 pra esse chocolate ao leite aqui gente não, pra mim não é o melhor do mundo não próxima caixa de bombom que a gente vai batalhar aqui na nossa batalha é a da garoto minha filha é um clássico eu já fui na fábrica da garoto quando eu era criança ela fica lá no Espírito Santo a caixa da garoto lá em Virota Vitória, né? é Vitória? é Vitória! minha filha eu fui quando eu era criança na fábrica eu lembro que a fábrica era linda antigamente, né? muita gente fala que os produtos eram melhores e eu acredito também antigamente você acha que as caixas de bombom eram melhores do que é hoje em dia? o que você acha? é uma informação difícil não, eu quero que você dê sua opinião sincera não, ela diminuiu reduzir a gramática reduzir demais né, minha filha? a qualidade a gente não sabe hoje eu acho que devido a tantas opções em chocolate a gente acha que não é tão satisfatório mas talvez é a diversidade que hoje está tendo eu acho que antigamente tinha muito acho que eles colocavam ingredientes mesmo tanto que a gente vê que tudo é artificialmente sabor artificial de caramelo antigamente não tinha isso era sabor caramelo aí eles colocam sabor era caramelo não era sabor caramelo entendeu? isso é só um exemplo pra vocês que tipo assim dá pra perceber que hoje caiu bastante a qualidade desses produtos porque eles querem diminuir em valor só que se você se você não entrega qualidade pros seus clientes você também vai reduzir os clientes entendeu? aí a pessoa reduz centavos ali do produto mas assim o cliente vai embora também então tem que entregar qualidade também né querida? em tudo em tudo minha filha a chuta garoto aqui ó eu gostei dela tem um diferencial que vem aqui ó bem grandão 16 unidades contra 13 unidades da outra né? só que a outra na caixa não vinha pelo menos nas partes que eu tentei olhar não vinha descrito quanto tem aqui tá gigante 16 unidades gosto bastante da cor amarela com vermelho acho que combina bastante com a marca né? e garotices tá? acho bem bonitinha e aqui temos os principais aqui que eles colocaram batom serenata de amor e pão de mel vem 250 gramas ó e aqui ó tá escrito aqui bombons, tabletes e wafers sortidos abra pra mim aqui querida vamos ver por dentro da caixa da garoto se é tudo isso deixa eu ver olha que linda a caixa da garoto gostei olha essa daqui a gente tem que a gente tem que falar que a caixa dela realmente olha aqui vamos comparar gente vamos comparar ó essa daqui é a caixa da da neo né o que? neck bauer essa é a caixa da neck bauer e essa daqui é a caixa da garoto agora falando assim ó gente qual que você compraria? eu acho essa daqui mais bonitinha do que essa tá? agora só falando questão de beleza tá? em questão de beleza pra mim o ponto vai pra garoto pra você em questão de beleza o ponto vai pra quem? garoto mas isso não está em questão tá assim a gente tem que ver como um todo qual que é melhor pra você adquirir ó aqui é a caixa mais vendida do Brasil olha eles ainda jogaram essa cartada hein a caixa mais vendida do Brasil eu gostei bastante achei bem coloridinho aqui ó aqui são feitas as caixas mais vendidas segundo ponto turístico mais visitado do Espírito Santo ó é a fábrica da garota olha que legal achei bem legal tá gente eu fui quando eu era criança bem bebezinha minha senhora não interessa ter caixa bonita ter embalagem bonita apetitosa que dá vontade de comer se não tem qualidade no sabor e é isso que a gente vai ver tá? gostamos da caixa da? Neck Bauer Neck Bauer e agora a gente vai ver o que a gente vai encontrar aqui na da garota a caixa da garota vem com 16 unidades e aqui temos algumas das principais unidades da garota ai menina que delícia vamos começar aqui querida qual que você quer experimentar primeiro? crocante crocrante deixa eu ver o crocrante ó crocante quantos crocantes vem na caixa? dois dois crocantes na caixa tá minha filha esse aqui é um clássico também diminuiu tá garota antigamente não era assim não ele não era maior? era bem tudo era maior minha filha antigamente tudo era maior eu vou provar um que eu amo demais que eu sempre amei e ele esse aqui eu acho que não diminuiu tá mas quando eu era criança eu lembro que e só vem um gente a garota é esperta minha filha que esse aqui é o meu favorito e sempre vem um na caixa só dele então vamos experimentar o crocante e o opereta ai que delícia vamos embora aqui tá o meu que delícia minha filha opereta só vem um na caixa minha filha deixa eu ver a descrição dele ele é de eu acho que tem castanha nesse chocolate mas como é que não tá falando mas ele é de castanha com chocolate branco eu acho então vamos lá querida vamos lá tim 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 então bora que sabor sério pra mim esse aqui é o melhor um dos melhores chocolates que tem é esse aqui bom não tenho o que falar gente opereta tinha que ter um ovo de páscoa opereta não sei se tem mas se tiver eu vou colocar aqui pra vocês mas eu compraria muito um ovo de páscoa opereta que eu amo esse chocolate aqui me fala do seu querida o que você achou do seu vamos mostrar ele aqui pra vocês ó ele vem como se fosse um pé de moleque tá vendo um pé de moleque com chocolate em volta conta pra mim o que você achou do seu é sempre muito gostoso sempre foi muito bom muito gostoso desde sempre né querida agora experimenta o meu muito bom tá gostoso demais sabor só que diminuiu tá gente antigamente era maior esses chocolates aqui né por que que se fizeram isso com a gente garoto por que por que o que que você achou do opereta é muito gostoso mas eu prefiro chocolate você prefere chocolate ao leite né ao leite esse opereta aqui é igual um pé de moleque e o opereta não o crocante é igual um pé de moleque e o opereta é um chocolate branco bem cremosinho muito gostoso né delícia demais vamos pro próximo qual que você quer experimentar agora querida qual que é esse a lodossura esse aqui é um clássico tá gente esse é antigo esse bombonzinho aqui ó a lodossura ao leite e eu vou provar menina ai o caribe gente isso aqui é tão minha infância não tem como ser ruim esse aqui minha filha eu amo doce de banana então assim sou suspeita pra falar eu amo esse aqui aquele gostinho de doce de banana roche rodeado de chocolate e o seu muito gostoso maravilhoso você achou maravilhoso mesmo ah eu não perguntei qual que é a sua nota pra pro crocante 10 10 ó o meu também é 10 gente porque eu sou apaixonada com o pereta então pra mim é 10 e qual que é a sua nota pro a lodossura 8 8 hum e agora você vai experimentar o de banana e eu vou experimentar o a lodossura vamos ver ó o a lodossura ele vem assim deixa eu experimentar parece que é só chocolate ao leite mesmo não tem não tem nenhum recheio não tem nada eu achei ele bem sem graça tá bem sem graça só chocolate ao leite mesmo então assim pra mim é nota 5 esse aqui não é que ele é ruim mas ele é 5 no máximo um 6 mas eu preferia comer outra coisa e você o que você achou do caribe 5 5 por que você deu 5 pro caribe você não gosta de dor de banana não eu amo gente então pra mim o caribe é um 8 um 8 tá só não é 10 porque gente 10 tem que ser maravilhoso pra ganhar um 10 hein vamos pro próximo então gente eu lembro que quando eu era novinha quando eu era criança eu comprava esse aqui ó ai Jesus o olho de alguém tá demais o meu bombom hein gente tá demais eu comprava isso aqui a gente ficava fazendo assim ó a gente passava o chocolate e ficava fazendo isso aqui ó um clássico da infância minha filha olha não tem como ser ruim isso aqui né gente vou dar uma mordida olha quem não lembra da infância da propaganda compre batom compre batom compre batom anos 90 minha filha anos 90 agora experimenta o seu querida hum de coco né de coco o dela é de cocos de coquinho e o meu é o batom gente um clássico olha os dois aqui um clássico deixa eu experimentar o seu o que você achou do seu ele é o melhor da caixa ele é o melhor da caixa você nem experimentou os outros nossa esse aqui é bem gostoso ele é o que a gente abre e tenta pegar primeiro ó quando tem muita gente pra comer quando tem muita gente pra comer a gente tem pra pegar o melhor eu prefiro pegar o pereta ele é maravilhoso olha ele vem realmente com os pedacinhos de coco ele me lembra muito um da Nestlé que é o qual que é o da Nestlé que é de coco assim prestígio ele é bem prestígio tá bem gostoso parece é bem com coquinho mesmo tá não é doce demais né aquele doce que você fica até repuxa menina não é muito gostoso e o batom um clássico da infância experimenta o batom e me diz o que você acha qual que é a sua nota pro Itcoco 10 ganhou um 10 hein gente ganhou um 10 dela ó tem todo sujo de chocolate o Itcoco ganhou 10 pra mim o batom ele ganhou um 7 gente porque tem coisa melhor no planeta ó o que ela vai experimentar é esse surreal esse aqui eu acho que eu vou experimentar o de pão de mel eu acho que ele é um novo sabor porque eu acho que não tinha antes tinha de pão de mel não tinha não eu vou experimentar os pãos de mel pão de mel aqui vamos abrir pão de mel e o amendoim o amendoim o que você achou do seu amendoim não achei muito bom não achou muito bom não conta pra mim o creme assim não é muito gostoso não achou que é artificial tem gosto de amendoim tem mas tem um gosto de amendoim o que? artificial? não sei é o cremezinho mistura do creme ó esse aqui a textura não é muito boa esse aqui tem muito cheiro de de pão de mel só que eu acho que ele tem muito cheiro de essência de pão de mel então assim também não gostei muito não é ruim assim ruim sabe aquele ruim que você foi assim não dá pra comer dá pra comer que você tá com vontade de comer um doce dá pra comer mas eu não queimaria essas calorias com esse aqui não o wafer em volta ele tá mais crocante do que aquele carioca que a gente provou isso aí é um ponto bem positivo eu achei gostosinho não achei ruim não o que você achou do pão de mel? eu não gosto de pão de mel em si mas eu não gosto você não gosta do pão de mel mas o que você achou do bombom? você achou o gosto saboroso? é sim achou forte demais? mas eu não gosto do pão de mel então ó esse aqui eu prefiro do que o pão de mel porque eu achei o pão de mel um gosto muito forte de aqueles aroma de sabor sabe aqueles aroma trem aromatizado eu achei muito forte então eu prefiro entre os dois eu prefiro esse aqui achei ele mais suave a minha nota pro de amendoim é 5 e a minha nota pro pão de mel é 4 e você querida qual que é a sua nota pro pão de mel? 3 3? a minha nota pro pão de mel como eu falei pra vocês é um 4 porque assim tem gente que vai amar isso aí gente mas eu não gostei não achei com gosto forte e bem artificial de pão de mel esse aqui é o paçoquinha e esse aqui é o batom ao leixe menina batom ao leixe e paçoquinha vamos provar? vamos provar então vamos lá vem aqui querida chee achei bem doce achei bem doce mesmo achei ele bem doce não senti tanto gosto de paçoquinha em si tá minha filha de paçoquinha não de paçoca aqui ó tá aquele por dentro só que eu não achei tanto não achei aquele gostão de paçoca sabe quando você fala paçoca porque paçoca é um negócio que você come e sabe você come você vai paçoca tem gosto de paçoca esse aqui eu não achei tanto gosto de paçoca não compre batom compre batom vamos lá não tem como ser ruim chocolate ao leite bem gostosinho não é tão doce quanto aquele outro de paçoca gostei me conta queridinha qual que é a sua nota pro batom 5 5 5 anota pro batom porque que você achou que é 5 que vale um 5 o batom é clássico né chocolate ao leite por que que não é um 10 o batom porque ele não é tão doce eu gosto das coisas mais doces você prefere um trem mais doce ela é formigão né ela é formigão minha filha olha a minha nota pro pro batom como é um clássico minha filha eu vou dar um 7 pra ele porque eu acho que é um churro acho que não é tão doce não é tão enjoativo e é gostosinho tá agora o outro que é o paçoca pra mim é nota 3 minha filha achei muito doce não achei aquele gostão de paçoca não e você querida pra mim é 8 8 olha ela é muito doce é muito doce ela gostou porque ela achou bem doção a impressão é que esse triplo choque ele já existiu só que eu não lembro eu acho que ele deve que ele vinha com outro nome alguma coisa assim mas eu acho que eu já experimentei esse deve ser 3 vezes chocolate né triplo choque 3 vezes chocolate vamos ver aqui ó abre ele abre meu filho abre querido a gente vai dar uma gastura se esses tranks não abrem ah olha como que é o triplo choque será que ele é pra competir com o choquito da Nestlé não sei mas ele vem aqui ó tá vendo triplo choque não sei se ele é pra competir com o choquito da Nestlé agora o dela esse aqui o eclipse vem com uma mousse de chocolate vamos experimentar 1, 2, 3 e esse aqui vem com bolinhas o dela por dentro olha o dente dela minha filha é o que você achou do triplo chocolate querida? gostoso gostoso né eu achei o chocolate dele bem suave não achei aquele negócio forte minha nota desse triplo chocolate é um 6 e você querida? qual que é a sua nota? 7 7? ó minha nota pra ele é 6 e da minha mãe é 7 sobre o eclipse gente eu achei eu gostou muito forte achei aquele gosto forte de essência então pra mim nota 3 não gostei do eclipse não e você? qual que é a sua nota pro eclipse? 3 também 3 também achei bem fraquinho o eclipse tá queridinha qual que você quer experimentar? será nota de amor ou leixe? leixe aqui ó o efer com recheio creme de caçinha de caju com cobertura sabor chocolate nem é cobertura de chocolate é cobertura sabor chocolate gente que absurdo né antigamente era cobertura de chocolate ô Deus pra que que eles tão fazendo isso com a gente? aqui ó aqui tá o serenato de amores e aqui está o ao leixe tá? vamos lá 1, 2, 3 e aqui é por dentro do serenato de amores ao leixe né gostinho de leixe chocolate ao leixinho hum acho gostosinho acho que antigamente o gosto era bem melhor de todos os chocolates era bem mais saboroso dá pra ver e que eles colocam agora tudo é sabor chocolate minha filha sabor chocolate meus amigos era tinha que ser chocolate quando eles colocam na embalagem que é sabor alguma coisa quer dizer que não é aquela coisa eles só colocam o sabor daquela coisa entendeu? por exemplo eles colocam o sabor chocolate não quer dizer que então ali é só chocolate eles colocam chocolate misturado com outras coisas pra poder baratear aí eles diminuem centavos ali na produção no preço de produção do produto só que a qualidade minha filha vai por saco também não é ruim o serenato de amor é um chocolate gostoso o creminho também é uma delícia de caçanha de caju só acho que deveria voltar a ser chocolate wafer com chocolate não wafer com sabor chocolate minha nota pro serenato de amor é 6 nada demais sobre o sol e você querida o que você achou do serenato de amor já foi bem melhor já foi bem melhor já foi bem mais gostoso hoje ela é um biscoito coberto é um biscoito coberto com sabor chocolate e você 4 4 era bem melhor tá gente tem chocolates melhores aqui dentro dessa caixa e é um sucesso de venda mas eu não vejo tanto por que tá o leite né o chocolate ao leite só o chocolate gente mas tá gostoso gostoso o sabor do chocolate é bom é o sabor do chocolate é bom não é aquele chocolate de guardia que você acha aquele gosto forte e eu prefiro mais pro meu paladar eu prefiro você querida qual que é a sua nota pro leite chocolate ao leite 7 7 minha nota pra ele é 6 porque tem melhores no mercado amor os critérios pra gente escolher a melhor caixa de bombom vai ser o sabor qual que você mais gostou achou mais gostoso do chocolate que eu acho que é o principal né as características físicas da caixa que dá mais vontade de comprar que você olha e você fala assim nossa sabor hein sabor e também o preço né minha filha que eu acho que é um dos pontos principais essa daqui na internet tá 10 reais na internet pra você comprar eu acho que eu paguei nessa faixa de 10 reais e a caixa da garota eu paguei 10,49 foi 49 centavos mais cara a caixa da garota então temos essa diferença de preço a da negbauer eu paguei 10 reais e a da garota eu paguei 10,49 um pouquinho mais cara agora a gente vai falar sobre qualidade de chocolate qual que você achou que tem mais qualidade garoto ou negbauer garoto garoto tem mais qualidade pra mim é a mesma coisa tá garoto ganha nesses pontos aí de qualidade eu acho que o chocolate da garota tem mais é claro que não são todos que a gente falou aqui né que são os deliciosos maravilhosos mas a maioria dos bombons assim no geral agora a gente falando de embalagem de designer né qual você compraria qual que você compraria dessas duas aqui garoto se for olhar o design de designer eu também compraria da garota eu acho que é uma embalagem mais bonitinha comparada com essa daqui vai a diferença de preço tá referente a preço eu pagaria mais caro pra comprar da garoto também porque eu acho que entrega mais no geral sabe em todos os aspectos eu acho que entrega mais qual que foi o seu favorito dessa caixa de bombom aqui da negbauer qual que você mais gostou do que a gente experimentou hã foi descoberto de amendoim ó ela gostou mais desse aqui que é as bolinhas de amendoim com chocolate eu gostei bastante do stick de morango o esticadinho de morango eu achei ele bem gostosinho sabe ele parece com um da aquele da Nestlé você também tem um de moranguinho tá e esse aqui ó da garoto o meu favorito é o opereta ela gostou mais do itcoco eu gostei mais do opereta da garoto mesmo assim gente olha no geralzão eu compraria novamente o da garoto pra mim venceu e pra você qual que venceu? garota melhor garota melhor entre esses dois e você deixa a sua opinião aqui esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like deixa o seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau garota é melhor né? melhor deu uma surra no outro minha filha tchau tchau